Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Alma Gêmea, Serena dará a prova final a Agnes de que é a reencarnação de sua filha Luna. A mocinha contará um importante segredo que somente Luna sabia e assustará a todos. Agnes, ao ter a confirmação, irá implorar o perdão de Serena. Mas Cristina não gostará nem um pouco desta história e irá ameaçar a vida da mocinha. Mas Serena descobrirá um plano sórdido de Cristina, Débora e Raul. Além de desmascarar os vilões, ela salvará o romance de Felipe e Mirella. Deixe o seu like se gostaria que Serena tenha um final feliz. Tudo acontecerá assim que Serena passa por uma sessão de hipnose. A jovem estará fazendo esta sessão com a ajuda do médico Julián, quando de repente acorda completamente assustada. Julián imediatamente questionará. O que foi Serena? O que aconteceu? A moça, com lágrimas nos olhos, colocará a mão em seu peito e revelará. Eu vi tudo o que houve. Agora eu sei a verdade. Julián ficará angustiado com as palavras de Serena e insiste. E o que foi que você viu? A jovem se levantará um tanto quanto atordoada e comentará. Não, eu não posso contar agora. Eu preciso ir. O homem ficará preocupado com a atitude de Serena e ao notar que ela não está nada bem, insiste. Não, Serena, não vá agora. Você precisa descansar um pouco. Mas a mocinha negará. Não, eu preciso ir agora. Preciso falar com a dona Agnes. Eu preciso contar o que eu vi. O grande segredo que eu finalmente descobri. Eu sei o motivo pelo qual ela é do jeito que é. Eu sei a verdade. Algo que somente a Luna sabia. A Luna sofreu tanto no passado e agora eu sei de tudo. Julián ficará arrepiado com as palavras de Serena, que sairá rapidamente à procura de Agnes. Momentos depois, Serena estará na mansão da Dondoca. A mulher, ao ver Serena, questionará. O que você quer aqui, menina? Por acaso, veio mais uma vez tentar dar o golpe em mim ou em minha mãe? Quando será que você vai entender de uma vez por todas que eu não acredito nem um pouco nas suas palavras? Neste instante, Serena falará. Eu descobri uma coisa. Eu vi uma coisa na visão. E eu preciso ter uma importante conversa com você. Agnes imediatamente debocha. Ah, você viu uma coisa importante? Deixa ver se eu adivinho. Por acaso, você vai mais uma vez me falar de lembranças da Luna ou da Rosa Branca? Este seu papo furado já está batido, Serena. Eu não acredito em nenhuma palavra sequer que sai da sua boca. A moça, então, responde. Não, eu não vim aqui para isso. Eu vim contar uma coisa muito importante. Algo que eu vi. A Delaide ficará angustiada e pede. Agnes, deixe que a Serena fale, por favor. Serena, então, responderá. Eu vim aqui falar sobre o homem que a senhora se apaixonou, depois que o meu pai, quero dizer, depois que o pai da Luna faleceu. Agnes ficará pálida imediatamente e a Delaide se mostrará muito surpresa. A idosa irá regalar os olhos e questionará. Serena, mas do que você está falando, Serena? Serena, que eu saiba, a Agnes nunca se envolveu com um homem nenhum, depois que o pai da Luna faleceu. Serena tentará se aproximar de Agnes e contará. Dona Agnes, eu sei da verdade. Eu sei porque a senhora se fechou tanto para o amor. Sei do segredo sombrio que carrega no seu coração. Mas eu sei também que a culpa não é sua. Agnes ficará furiosa com as palavras de Serena e exigirá. Cale-se, menina. Você não sabe de absolutamente nada. Mas Serena prontamente responde. Sei. Eu sei sim. Eu vi toda a verdade. E a senhora também sabe o que eu sei. Eu sei porque a senhora tem tanto medo de amar novamente. Sei o que vem escondendo no seu coração este tempo todo. E o pior, eu sei o quanto tudo isso é muito triste. A mulher ficará chocada novamente com as palavras de Serena e insistirá. Vá embora da minha casa agora mesmo, sua golpista. Eu já disse que não acredito em nada do que você fala. Absolutamente nada. Mas Serena comentará. Eu não vou. Antes da senhora me ouvir. Eu não vim aqui para brigar. Eu vim dizer que eu vi tudo. Eu vi, dona Adelaide, quando a dona Agnes ficou viúva, lá na cidade onde morava. Ela se apaixonou por outro homem. Pensou até mesmo em casar. Mas ele, ele fez uma coisa terrível. Neste instante, então, Serena olhará no fundo dos olhos de Agnes e comentará. Eu vi a luna sendo atacada por um homem. E para se defender, ela o atingiu com uma pá. Agnes ficará desesperada. Por favor, não fale sobre isso. Mas a jovem comenta que precisa ir até o fim. Eu sinto muito, dona Agnes. Mas eu preciso falar. Era esse o segredo que a senhora tinha com a luna, não era? Eu sei de tudo agora. Esse homem tentou agarrar a luna violentamente. E que por pouco não aconteceu o pior. Eu vi tudo. Que a luna, para se defender, o atingiu com a pá. E ele se feriu. Depois, ela foi levada até a delegacia. E sofreu para se defender e provar a sua inocência. Agnes irá se emocionar com a lembrança e revelará. Ah, minha filha sofreu tanto por minha culpa. Porque eu fui colocar aquele homem dentro da minha casa. Jamais deveria ter confiado naquele homem. Eu jamais deveria ter me apaixonado por outra pessoa. E depois, depois eu provoquei ainda mais dor e sofrimento para minha luna. Quando eu me mudei para esta cidade. Quando eu vim para Roseiral. Eu achei que a luna ia ser feliz aqui. Longe de todas as lembranças ruins do passado. Longe de todo o sofrimento que ela passou. Ela se casou. Foi feliz. Mas acabou morta em um assalto. Adelaide começará a chorar diante da situação de sua filha. E questionará. Agnes, minha filha, por Deus. Por que você nunca me contou nada? Por que não me disse de todo esse sofrimento? Agnes comentará. Por justamente ser um sofrimento maior, minha mãe. Eu não tinha coragem. Não conseguia nem mesmo lembrar de nada disso. Me dói. Me dói muito saber que eu causei tanto sofrimento na luna. Ah, mamãe. Eu sempre me senti culpada pela morte da luna. Se eu não tivesse me mudado. Se ela não tivesse se casado com o Rafael. Não teria sido assaltada e nem morrido. Mas Serena irá se aproximar de Agnes e comentará. Dona Agnes, é impossível controlar a roda do destino. E ninguém sabe o que poderia ter acontecido com a luna. Se vocês tivessem permanecidos na outra cidade. Agnes, então, começará a chorar mais uma vez. A mulher explicará. Todas as noites eu choro. Todas as noites eu me culpo por tudo que aconteceu. A minha luna morreu por minha culpa. Por eu querer amar outra pessoa. Sempre peço pra luna me perdoar. Sempre peço pra ela me perdoar pelo que eu fiz. Pelas decisões que eu tomei. Que acabaram com a vida dela. Agnes, então, irá surpreender a todos. Ao olhar para Serena e questionará. Minha filha, você me perdoa? Serena irá se aproximar da mulher mais uma vez e falará. Dona Agnes, não é sua culpa. Mas a mulher sentirá um sentimento de confusão e revolta dentro de si e falará. O que eu estou falando? Meu Deus do céu, Serena. Você não é a minha luna. A jovem, então, retruca. Mas eu estou aqui. E se vale de alguma coisa, saiba que a luna nunca te culpou de nada. A memória da luna que eu tenho dentro de mim está em paz com a senhora. A alma da luna ama a senhora. Nunca houve motivo para a senhora se culpar de nada. Porque a vida é a vida. Em um ímpeto emocionada, Agnes irá surpreender a todos. A mulher chegará ainda mais perto de Serena e a encarará. Luna, Serena, minha filha, dirá a mulher aos prantos que a abraçará Serena. E as duas ficarão ali juntas emocionadas durante um bom tempo. Após um longo abraço, Agnes olhará para Serena e implorará. Serena, minha querida, me perdoe, por favor. Me desculpe por ter desconfiado de você e de tudo que você me dizia este tempo todo. Eu realmente achava que você não passava de uma golpista, uma mentirosa. Mas como eu poderia acreditar em uma pessoa que dizia ser a minha filha, a minha filha querida? Serena, com muito amor e compaixão em seu coração, comentará. Eu sei, dona Agnes, sei o quanto foi difícil para a senhora todos esses anos. E não há culpo por isso de jeito nenhum. A mulher, porém, insiste. E você me perdoa? Serena prontamente responderá. Mas é claro que sim, dona Agnes. É claro que eu a perdoo. Nem mesmo há motivos para a senhora me pedir por perdão. Sei sobre seu sofrimento. As duas irão se abraçar mais uma vez. Mas o momento de felicidade e emoção será interrompido pela chegada de Cristina e Débora. As vilãs ficarão surpresas com a atitude de Agnes e imediatamente Cristina questionará. Tia, mas o que é isto? O que está havendo aqui? Que história é essa da senhora pedir perdão para esta selvagem? Por acaso, ficou louca? A mulher prontamente responde. Não fale assim da minha luna, da minha serena Cristina. Cristina prontamente debocha mais uma vez. Sua luna? Ah, titia. Não acredito que esta menina conseguiu te enganar mais uma vez. E esta selvagem? Já não bastava a vovó? Agora você? Não consigo nem mesmo ficar nesta casa. Quanta decepção. Cristina sairá do local completamente furiosa e com medo de que Serena se lembre de mais alguma coisa do passado. Mas Serena irá surpreender Cristina ao ir atrás da vilã. Do lado de fora da casa, Cristina dirá. Você ficou louca sua selvagem? Por que está me seguindo? Prontamente, Serena responderá. Eu vim até aqui, Cristina, para dizer uma coisa importante a você. A vilã irá franzir o semblante e insistirá. Do que você está falando? A moça responde. O sofrimento da dona Agnes não foi a única coisa que eu vi. Eu também vi os sentimentos que a luna possuía por você, Cristina. Sei muito bem que você tinha muita, mas muita inveja da luna. A ponto dela perceber, mesmo sendo uma pessoa tão boa. Cristina ficará revoltada com o comentário de Serena. A vilã prontamente falará. A vilã prontamente falará. Escute aqui, Serena. Se você acha que irá atrapalhar a minha vida como a luna atrapalhou, você está muitíssimo enganada. Eu não vou perder para você mais uma vez. E eu vou fazer o que eu já fiz no passado. A menina irá franzir o semblante e questionará. Do que você está falando, Cristina? Mas a vilã irá virar as costas e deixará Serena sozinha. Serena ficará pensativa com as ameaças da vilã. Mas Serena decidirá voltar para a pensão. Assim que chega no local, tem uma surpresa e tanto, pois Felipe estará à sua espera. O rapaz estará choroso e muito preocupada, Serena questionará. Felipe, o que foi que aconteceu com você? Por que você está com esta cara? O que houve? O rapaz neste momento confessa. Serena, aconteceu uma coisa terrível. A Mirela terminou tudo comigo. A jovem ficará angustiada e preocupada a pergunta. Como assim? Ela terminou tudo com você. Mas por que ela faria uma coisa dessas? O que houve? O rapaz prontamente dirá. A Kátia me agarrou, me beijou à força e a Mirela viu tudo. A mocinha se mostrará surpresa com as palavras de Felipe e questionará. Mas por que a Kátia faria uma coisa dessas? Não estou entendendo, Felipe. O rapaz prontamente comenta. Eu também não entendi por que ela fez uma coisa como essa. Não entendo por que ela agiu dessa forma, mas agora a Mirela terminou tudo comigo. Não sei o que faço, Serena. Nunca senti uma dor tão grande em toda a minha vida. Sempre pensei muito no sofrimento do meu pai e como ele se sentia pelo fato de ter perdido a minha mãe. Mas mesmo assim, não sabia o quão ruim era isso. Serena irá se emocionar com as palavras de Felipe e dirá. Felipe, fique aqui. Eu vou falar com a Mirela. A mocinha irá à procura de Mirela imediatamente. A jovem estará aos prantos e logo responderá. Desculpe, Serena, mas eu não quero falar com você agora. Me perdoe. Serena, por sua vez, insiste. Mirela, eu sei, eu sei o que aconteceu. O Felipe me contou tudo. Mas ele está profundamente triste. Eu acho que deve haver algum tipo de confusão. Ele disse que não beijou a Kátia, que foi agarrado por ela. Mas então, Mirela responde. Agarrado? Por que ele está dizendo isso? Porque todos os homens são iguais. O Felipe é igual ao meu pai, um mulherengo. Eu vi o beijando a Kátia. Eu vi. Ninguém me contou. Por favor, Serena, diga ao Felipe. Para nunca mais me procurar, nunca mais olhar na minha cara e nunca mais falar comigo. Serena ficará chocada com a situação, mas a moça saberá que tem alguma coisa de errado acontecendo. Diante disso, ela decidirá ir à procura de Kátia. E ao ficar frente a frente com a mulher, a verá recebendo um envelope de dinheiro de Raul. Serena ficará chocada e falará-se. Eu sabia, sabia que tinha alguma coisa de errado acontecendo. Assim que Raul se afasta de Kátia, Serena irá se aproximar da moça e questionará. Então foi por isso que você beijou o Felipe à força? Por que o Raul lhe pagou? Kátia irá regalar os olhos ao ser desmascarada e comentará. Serena, como assim? Do que você está falando? Mas a moça logo responderá. Você sabe muito bem, Kátia, do que eu estou falando. Você prejudicou o relacionamento da Mirela e do Felipe por dinheiro. E por que o Raul fez isto? Me conte agora mesmo. Kátia logo o implorará. Serena, por favor, Serena, não conte nada a ninguém. Eu precisava muito desse dinheiro. Eu pedi ajuda para o Raul, para a Cristina, mas ninguém quis me ajudar. Serena irá se revoltar. Espera aí, então a Cristina também sabia disto tudo. Kátia ficará temerosa com a situação e responde. Olha, Serena, você não pode contar para ninguém. Eu preciso deste dinheiro para fazer o tratamento da Ritinha. Por favor, Serena, eu imploro, não diga nada a ninguém. Mas Serena revelará. Sinto muito, Kátia, mas não posso permitir que uma coisa assim aconteça. Você virá comigo agora mesmo. Momentos depois, Kátia estará diante de Mirela e Felipe. A mulher será obrigada a contar toda a verdade e revelará que tudo não passou de uma grande tramóia de Raul. Mirela ficará enfurecida com o pai, mas antes que a moça possa confrontá-lo, O rapaz Felipe pedirá para ela ir com calma, pois precisam descobrir o que está acontecendo e por que Raul os deseja ver separados. O jovem, neste momento, falará. Mirela, eu tive uma ideia. Vamos manter o nosso romance em segredo. Assim, seu pai não poderá tentar nos separar novamente. A jovem concordará com Felipe e diz que dará um jeito de contar a verdade para todos sobre o que o pai anda aprontando. Enquanto isso, sem saber que foi desmascarado e que o plano foi por água abaixo, o Raul e Cristina estarão comemorando. Mas o que eles não imaginam é que estarão prestes a ser desmascarados totalmente, pois Mirela e Felipe passarão a investigar os criminosos. Bom, pessoal, o que você achou dessas cenas da novela Alma Gêmea? Gostaram de saber que o plano de Raul dá errado? O que acharam da atitude de Serena em ajudar o casal? Além disso, gostaram de saber que Agnes pede perdão para a mocinha? Me conte nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento sobre a sua novela favorita. Basta clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela que eu estarei esperando por todos vocês.